Em Tabaporã, uma jovem de 24 anos, tida como desaparecida, é encontrada morta carbonizada. O amante da vítima é apontado como autor do crime e já está preso. Bruno Pinheiro conta pra gente mais essa história na tela. Essa é Jaqueline dos Santos, uma mulher de sorriso fácil e cheia de sonhos. Ela estava desaparecida e foi localizada já sem vida. A família contou à polícia que a jovem saiu da casa da família, era por volta de meio dia, e deixou a filha de um ano na casa da vizinha. Depois disso, ela não foi mais vista. A mãe, o marido da vítima e os amigos tentaram entrar em contato com Jaqueline, mas o telefone estava desligado. Depois da polícia civil ter sido comunicada do desaparecimento de uma jovem, no dia 19 de junho, próximo passado, e de, no dia 20, tomar conhecimento de que o corpo dela teria sido encontrado em local ermo deste município, com sinais de que havia sido assassinada com disparo de arma de fogo que lhe acertou na região da cabeça, bem como com sinais de ter sido queimada por substância inflamável, investigadores iniciaram diligências no intuito de comprovar não só a materialidade do ilícito, como também apurar a autoria, a motivação e circunstâncias desse crime. A polícia conseguiu chegar a ter um homem, único e principal suspeito do caso, um homem em que Jaqueline mantinha uma relação extraconjugal. Ele estava revoltado, já que Jaqueline disse ao homem que iria confessar à sua atual esposa, mulher verdadeira, de que eles haviam um relacionamento. O homem não aceitava isso. E, diante dessa situação de ameaça, ele resolveu matar a jovem de 24 anos. Ainda na mesma região, após o homem confessar ter matado a mulher, ele levou os policiais até o local. A polícia encontrou ainda, em meio à mata, o aparelho celular da vítima, que ele já havia destruído e abandonado após o crime. Ele também indicou o local, as margens da MT-220, entre a localidade americana do norte e o trevo de Itabaporã, onde foi possível arrecadar o telefone celular já danificado por ele, que, segundo ele, teria sido subtraído da própria vítima no momento em que ele a assassinou. Juntamente com esse suspeito, encontrava-se a esposa ou companheira conjugal de fato dele na residência. E, tendo em vista que ela também sabia ou tinha conhecimento da existência dessa arma de fogo que lá foi encontrada, ambos também estaram presos em flagrante elite pelo cometimento do crime de posse irregular de arma de fogo, uma vez que essa arma não possui nenhum tipo de registro ou autorização para que eles pudessem mantê-la na propriedade. Outros elementos de cognição foram colhidos, existem provas bastante contundentes nesse inquérito policial e, a partir de agora, num prazo exíguo de 10 dias, a Polícia Civil deverá encerrar as investigações nesse caso, indicando ao judiciário, do nosso ponto de vista, com bastante propriedade, não só a materialidade do ilícito, assim como também as circunstâncias, motivo e a autoria dele definida. Na delegacia, o homem ficou em silêncio e não quis falar sobre o caso. Ele foi ouvido, confessou o crime ao delegado e encaminhado à penitenciária. Policiais civis, sob nossa coordenação, estiveram no endereço de uma residência localizada na localidade de Nova Fronteira, aqui no município de Alcorã, onde o investigado sobre essa morte, o suspeito, restou capturado por força de mandar de prisão. Naquele local, depois de buscas, fora recolhida uma arma de fogo tipo garruxa, de alma lisa, de calibre 20, bem como no telefone e celulares em um veículo automotor, que aparece nas imagens em que essa jovem teria sido arrecadada na via pública, bem como ele aparece também nas proximidades do local onde o corpo dela foi encontrado. Depois de algumas entrevistas, e apesar de inicialmente ter negado o cometimento do fato, este suspeito terminou por admitir que, de fato, teria assassinado esta jovem, pelo motivo de que mantinha com ela um caso extraconjugal, e de que, segundo ele, ela o estaria ameaçando de contar sobre a existência desse relacionamento a então companheira conjugal de fato dele.